Música Oi oi gente, como é que vocês estão? Bom gente, o vídeo de hoje é um dos vídeos que vocês mais adoram ver aqui no meu canal E eu também, que eu mais adoro gravar Então hoje nada mais nada menos espadei em casa No caso seria um spa night, porque já tá de noite Gente, sério, eu acho que eu nunca precisei tanto de um espadei na minha vida Porque gente, eu tô num estado que eu tô acabada Fisicamente, mentalmente, tudo gente Tô tipo assim, muito acabada, muito, muito cansada Essa semana foi muito cansativa, então cuidar de mim me faz muito bem Esse vídeo literalmente tá sendo gravado um dia antes de ser postado Então ele vai ser postado amanhã Semana de vídeo todo dia é incrível pra vocês Mas pra mim, gente do céu, é uma tortura, viu? Talvez eu esteja sendo um pouquinho exagerada Ai, eu nem acredito que eu vou fazer isso Ai, sério, eu tô precisando muito Esse vídeo tá sendo em collab com a Giovana Ela também vai postar um espadei Então depois que você terminar esse vídeo, vai lá no vídeo dela Que tá aqui na descrição Eu nem lembro qual foi a última vez que eu lavei esse cabelo Não lembro qual foi a última vez que eu hidratei ele Tá todo acabado do cloro da minha viagem que eu fiz pra Caldas Novas Fiquei uma semana dentro de uma piscina Mas é isso, gente Bora pro que interessa, né? Acho que meu cabelo só não tá tão pior Por conta da minha fronha de cetim Que ela é uma salvação mesmo, viu? Normalmente quando eu durmo sem touca de cetim Aqui embaixo fica cheio de nó Só que com a minha fronha de cetim Salva muito meu cabelo Meu senhor Meu cabelo nem sai do lugar Achei a minha unha Meu Eu não acredito em isso Gente, eu achei uma unha dentro do meu cabelo Não, pera que agora eu vou ter que contar essa história pra você Tava dormindo, na verdade eu tava prestes a acordar Fui coçar a minha cabeça E sentia a unha descolando Aí eu falei Meu Deus, antes foi parar a unha Fiquei procurando a unha, gente A unha sumiu Perguntei Tirei a travesseira, tirei a coberta Não achei a unha Procurei no meu cabelo também Falei, não, não é possível que tá no meu cabelo, né? Eu não acredito que a unha tava o tempo todo no meu cabelo Gente, consegui separar as mechas Vou prender o restante do cabelo, né? Porque a gente vai fazer um glow up aqui nessas mechas Tá muito feio, gente Tem gente que chegou a me perguntar se eu pintei de verde Só falando da fronha, acabei mudando de assunto Minha fronha, gente, que sempre me salva Que eu disse pra vocês É lá da Nialli Não vivo sem essa fronha Também tem outros produtos da Nialli que eu não vivo sem As toquinhas de cetim São duplo cetim Quando eu durmo com elas, meu cabelo acorda impercável Nem mágico E também a toalhinha de cabelo Que ela é 100% algodão Essa daqui também eu não deixo de usar em nenhuma lavagem do meu cabelo, gente Porque ela é maravilhosa Sem contar que é bem mais leve Então é uma coisa, assim, super útil E ali tem variedade de estampas, de cores Vou deixar o link aqui embaixo que já vem com o meu desconto Então usem e abusem Agora eu vou preparar o pó descolorante Eu espero novamente que não esteja vencido Porque da última vez tava e eu tive que comprar outro E esse daqui é o outro que eu comprei Então espero que não tenha vencido Gente, sério, não dá O cheiro de tudo aqui Acaba comigo Essa água que se de nada é volume 30 Acho que eu coloquei muito o pó descolorante Eu acho que, tipo assim, vai descolorir em dois minutos Se não tiver vencido, né? Gente, passei desse lado Eu tava achando que não ia funcionar Mas já tá agindo, cara Gente, terminei de passar Tá custando Botei esses papel alumínio aqui Pra esquentar e ir mais rápido Tá custando muito, gente Olha Nossa, mas já tá bem claro Eu quero deixar mais claro que isso Acho que eu não vou passar nenhuma cor Mas pra deixar ele loiro Tem que descolorir bastante, né? Gente, olha como meu cabelo tá O verde provavelmente não vai sair mesmo Não vai ter jeito Sério, tô bem mal E aí, tipo assim, tá meio manchado Porque a inteligente aqui Deixou uns fiozinhos pretos no meio Mano, muita buice, na moral Tô com medo de arrebentar meu cabelo De cair A raiz tá muito chata Porque ela não tá querendo descolorir Gente, esse foi o resultado das minhas mesmas Eu tô parecendo o Piu Piu Mas tá tudo certo Eu acho que eu vou deixar assim Eu vou hidratar, vou cuidar E outro dia eu arrumo isso aqui Na verdade, eu acho que eu vou ter que ir no cabeleiro Que na verdade é o meu pai Porque, sério, não tá dando jeito isso aqui Falar pro meu pai arrumar Vou seguir com a minha rotina capilar Eu quero logo lavar esse cabelo Eu vou fazer pré-poo antes Então eu vou soltar ele Pra passar essa máscara aqui, ó De reconstrução Pra fazer pré-poo pode usar Creme de cabelo Condicionador Óleo Creme de hidratação Mas tem que ser leve Não pode ser aqueles Denses, sabe? Gente, prendi Vou deixar aqui agindo um pouquinho Enquanto isso eu vou preparar A máscara de hidratação Com babosa Que eu trouxe de caldas novas Faz um tempo que tá na geladeira Então eu espero que não tenha estragado A gente pesquisei pra ver Se a minha babosa tá vencida Se eu conservei ela certo E sim, eu conservei ela certo Então ela não está vencida Ela não está estragada Tá cheirosa não, né? Porque ela não tem um cheiro Muito agradável assim Mas não é um cheiro ruim também Aqui tá só a papa dela, sabe? Não tem pedaço aqui Eu queria usar tudo isso Mas é muita coisa E vou misturar com alguma máscara, né? Acho que eu vou usar essa Da Soul Power Ela é boa Eu gosto dela Então é isso, gente Já deu a hora de eu ir pro banho Lavar esse cabelo Hidratar E agora é realmente O meu momento de terapia Então ninguém me atrapalha Tchau 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 Tchau